E aí galera, beleza? Fê Batista aqui e bom galera, estamos aqui com mais um vídeo de World Story Onde nós precisamos ajudar o nosso amigo Stickman a escapar da prisão E bom galera, a cada dia, a cada missão a gente tem que descobrir as palavras secretas Porque aqui é um jogo de palavras galera, onde a gente precisa formar a palavra certa Que vai ajudar o nosso Stickman a escapar da prisão galera Então aqui a gente tem várias letras e bom ó, o R, A e V, Rave Sei lá, vamos levar o Stickman para uma Rave ó, a gente já tirou uma letra Lembrando galera, se a gente não pega a palavra certa, mas acertar uma palavra Ele vai tirando as letras que não vão ser utilizadas, ou seja, R, I, A e o E estão na palavra galera Então a gente precisa descobrir o que que tem R, A que vai ajudar o nosso amigo Stickman Que tal R, 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 R pro bar, galera. Beleza, galera. Eu completei o dia 14. Era a palavra bear, uma palavra que traduzida é nu. E, bom, eu acho que essa aqui, galera, é risk. Não, não é risco. Ok, galera. A gente tá no dia 15. Ahn, pink, rosa. É rosa, beleza. Eu só não sei o que a gente vai fazer com rosa. Mas olha aí, galera. A gente tá cavando buraco. E tamo chegando perto da nossa fogo. Não sei se tamo chegando perto, mas pelo menos a gente tá cavando buraco, galera. Vamo lá. Quatro palavras. Ahn, meu Deus. Quatro letras na realidade. Não palavras, né, Feberis? Que tal tome? Um tome aí pra você? Pelo menos a gente vai tirando letra, galera. O importante é a gente formar essas palavras aleatórias. Porque aí a gente vai tirando letra que a gente não precisa. Que tal page? Página? Nada. Que tal maid? Mago? Ahn, tá. Não tirou nenhuma letra. Será que usa a mega? 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 Também não foi. Ahn, game! Jogo! Funcionou! Caraca! Olha aí quantas palavras a gente conseguiu formar com as quatro letras. E olha aí, a gente tá jogando xadrez ali no fundo. Beleza! Começa agora o dia 17, galera. Quatro letras. E a impressão me adicionou uma letrinha abaixo ali. Eita, vai ser mais palavra agora. Vai ser mais letra agora. Opa! tido. Ó, você viu que o t e d que tal tide? O tide beleza, foi... Opa! Tá, a gente tirou bastante palavra. Que tal lord? O senhor? Tá, beleza. A gente tirou ali o r. Que tal ahn... Meu Deus! Tá, a gente só tem uma vogal ou seja ferrou. Eu só não sei como que a gente vai fazer, tá? Provavelmente o final vai ser ou k ou n ou d também. Meu Deus! Que tal ahn... Lond? Não! Lomf? Não! Que tal mold? Que tal mold? Não! Tá, mold não foi. Beleza, ó. A gente tá tirando as palavras, galera. Que tal flon? Não! Que tal flood? Né? Não! Pera, 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 não foi flood? Que tal ahn... Lond? Não? Meu Deus! Que palavra que a gente pode formar com essas letras aí? Ahn... Meu Deus! Deve ser uma palavra tão fácil, galera. Don... Don... Donf! Donf! Não! Fold, galera! Meu Deus! Eu formei tantas palavras que só sobrou as letras na ordem certa e beleza. A gente dobrou alguma coisa. Ok? Foi pro dia 18. Vamos lá. Quatro letras e a palavra é... Ó, a gente tem M... E... A... Que tal ahn... Mês? Né? Maçã? Não! Ahn... Que tal mo... Mola? Ó, beleza! A gente tá tirando palavra, galera. A gente tá tirando letra. Para de falar palavra, Feberes. Que tal... Ahn... Lema? Não! Que tal... Maus? Maus. Eu tô meio maus com vocês, galera. Meio! Beleza! Era a palavra, era homem. Ok? A gente tá saindo pra tirar um pouquinho mais de terra. Você vê? A gente vai cavando, vai levando terra embora. Vai cavando, vai levando terra embora. E a gente agora tá no dia 19. Ok? É uma palavra... Opa! A gente ganhou um super bônus lendário, mas a gente tem que pagar 29 dólares? Meu querido, você sabe quantos são em reais 29 dólares? É muito dinheiro, dá pra comprar uma casa, quase. Vamos lá! Cinco letras e a palavra é... Meu Deus! Não, não é meu Deus a palavra. Que tal meu... Meu... Não, não dá nem pra escrever meu Deus. Que tal... Mes... Mespo? Não, meu Deus. Eu só não sei como que a gente vai achar essa palavra, hein, galera. Calma aí, calma aí. Galera, depois de quase 10 minutos, eu finalmente consegui descobrir qual que é a palavra, galera. É colher! Spoon! Meu Deus, essa palavra tava tão difícil. E vamos lá, galera. Agora a gente tem a opção pra dar um upgrade. A gente pode ou começar a cavar lentamente a parede, ou a gente pode fazer um upgrade. Bom, gente, como eu tô aqui 10 minutos pra tentar passar naquela fase, eu acho que eu vou ver uma propagandinha só pra dar um upgradezinho, né? Acho que vale a pena. Vamos lá, galera. A gente fez o upgrade. Agora eu quero ver ele cavando esse buraco rapidão, galera. Pelo menos agora a gente tem uma ferramenta pra ajudar a gente, porque antes ele tava cavando com uma barrinha. Agora pelo menos é com uma colher. Agora vamos lá, galera. 4 letras. 4 letras é mais fácil, minha gente. Eu prefiro muito mais 4 letras do que 5. 5 é muito difícil. Bom, com 4, galera, a gente pode só ficar aqui, ó, dando aleatório. E uma hora alguma palavra vai formar ali no meio, galera. Então a gente só ficar de olho, ó, que nem dá pra gente formar homem, né? E aí a gente já tira algumas, já tira algumas palavras, a gente forma home. Ahn, que mais? A gente tem, ahn, hits, né? Batidas. E, beleza, a gente já tá tirando mais letrinhas. Ok, vamos lá. Vamos esperar formar uma palavrinha. Vamos lá. A gente tem D, I, E, P, F, H. O que que será que dá pra gente formar com essas palavras? Com essas letras, galera? Essas letras, febérias. Ahn, vamos lá. Meu Deus, tá difícil. Tá difícil. Uma hora fica difícil, galera. A minha cabeça já tá meio travada, porque eu já passei 10 minutos naquele nível. Então toda a minha energia cerebral já foi pro brejo, galera. Então aqui, ó, eu tô só recebendo informações agora. Hide. Se esconder? Se esconder! É se esconder, beleza. A gente vai se esconder de alguém, será? Beleza, pelo menos não aconteceu nada de ruim com o nosso amigo Stickman. Eu já tava meio preocupado, falando, eita, o Stickman vai ter que se esconder. Mas vamos lá. Dia 21, mais 4 letras. A gente pode botar o quê? Vamos tentar dar um aleatório. Vamos ver se forma alguma palavrinha. E... Waze. Maneiras. Beleza? Não foi maneiras. Que tal... Lies. Mentiras. Beleza? Tá saindo, galera. O importante é a gente ir tirando letras que a gente não vai usar, galera. Beleza? Que mais? Que mais? Manda mais. Eu quero mais. Opa. Color. Hum... Não dá pra formar cor, não. Eu pensei que era... Que dava. Cadê? Vem cá, palavrinha. Vem cá. Aparece aí, palavrinha. Eu quero que a palavrinha apareça bem ali no meio. Rose, talvez? Olha aí, galera. Apareceu no meio. Beleza. Pode vir mais uma palavrinha. Pode vir mais uma palavrinha. Quatro letrinhas já tá chegando. Ahn... So... 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 Não. Beleza. Ahn... Clo... Que tal? Calma. Que tal cló? Será que é uma palavra? É uma palavra. Beleza. Tá saindo, galera. Olha aí. Agora a gente tem... H... S... L... Slow. Slow. Devagar. Não, eu não quero ir devagar, não. Eu quero ir rápido. Eu quero cavar esse buraco o mais rápido possível. Cinco letras, galera. Ferrou, ferrou. Eu vou começar aqui, ó. No aleatório e vai aparecer, galera. E que tal se for... Skate. Não, não tem nem as palavras certas pra formar skate. Vamos lá. A gente vai conseguir, galera. Galera, consegui. Dance. Eu formei tantas palavras e a final era dance. A gente pode curtir uma musiquinha com um upgrade ou com a qualidade máxima. Mas olha, eu acho que dessa vez o Stickman não merece a melhor qualidade de música, não. Ué, mas ele ganhou o fone de qualquer forma. Mas, ó, ele tá curtindo uma musicona enquanto cava o buraco. E olha só, galera. Agora, no dia 23, quatro letras. Vamos lá. A gente consegue rapidão. Que tal? Gate. Portão. Não, mas foi quase, meu. Se fosse de primeira ia ser perfeito. Que tal? Cats. Gatos. Não, porque não pode ter gato na prisão, galera. Que tal? Ahn... Lar. Sabe o cara do Steven Universe? Mas não é ele. Que tal? Ahn... Meu Deus. Não dá pra formar mais palavra? Que tal... Sa... Não. Não. Sal. Sal. Não é sal. Beleza. Mas, ó, eu acho... Que tal tal? Que tal... Estal. Estal também não. Que tal... Ahn... Meu Deus. É porque não saiu nenhuma do... Do... Sal. Então, será que é alguma palavra com aquelas letras? Porque senão alguma teria saído, não é? Ou será que só não saiu por causa que... Não sei. Sei lá, galera. Eu já tô ficando louco, minha gente. Minha... Minha cabeça não tá pensando em palavras. Está pensando em letras agora. Então, eu já tô maluco. Que tal... E... Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. A gente precisa de quatro letras. Tanque. Um tanque. Um tanque. Não é um tanque. Beleza. Ok. Olha aí, galera. São as quatro letras do sal. Que outra palavra a gente pode formar? Ahn... Taos. Não. Já foi. Que tal? Tal... Tal... Sei lá. Que tal... Ahn... Slat. Slat. Beleza. Foi quase. Eu nem sei o que que é isso. Ahn... Que tal... Meu Deus. Deve ser uma palavra tão fácil. E na minha cabeça tá sendo tão difícil. Ahn... Last. Último. Último. Last. A gente conseguiu. Beleza, galera. E como a palavra foi last. Que em traduzido é último. Essa daqui, galera. Foi o meu último dia. Eu vou estar nesse vídeo por aqui. Eu espero que você tenha curtido. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like aí embaixo. E até o próximo vídeo da fuga da prisão com o nosso amigo Stickman. Galera, bate aqui. Falou. Tchau, fui.